A BeVista está um ano mais presente na feira em Atlanta e esse ano é um ano especial para nós, porque nós estamos trazendo um novo produto. Esse produto é chamado Cygnis. Cygnis é um produto dual, que tem em sua composição uma xilanase e axus, que são xiluólicos sacarídeos, que a junção dos dois contempla uma melhor absorção, uma melhor modulação da microbioma intestinal. Esse produto melhora a digestibilidade presente da fibra, normalmente presente nos ingredientes, seja em milho e soja e alguns outros compostos presentes normalmente nos alimentos de aves e suínos. Isso nos ajuda a reduzir custos de formulação, melhorar a performance zootécnica e, é claro, melhorar a rentabilidade para os produtores.